Empreendedorismo local. Esse é o tema fundamental para Curitiba que o vereador Marcos Vieira traz para a gente debater aqui no Tribuna Livre do CMC Podcasts com duas convidadas especiais. Vou pedir para a Patrícia rodar a vinheta logo depois a gente começa o bate-papo sobre esse tema. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje o Tribuna Livre vai debater, aprofundar a conversa sobre empreendedorismo local. Um tema cada vez mais importante não só para Curitiba, mas também para o Paraná, para o Brasil todo. A gente tem um problema sério nesse país que é a concentração de renda, a concentração socioeconômica. E eu acho que o empreendedorismo local é um bom caminho para a gente começar a aliviar essa concentração e todo mundo vai sair ganhando com isso. Esse tema foi trazido aqui pelo CMC Podcasts, pelo vereador Marcos Vieira. Agradeço, vereador, a sua participação aqui e por trazer esse tema tão importante para a gente debater aqui na nossa bancada. Alex, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e hoje para mim é uma honra poder trazer esse tema e trazer essas convidadas ilustres que estão junto aqui hoje que nós vamos debater. A importância de você trabalhar essa questão do empreendedorismo local, descentralizar, levar isso para as regiões onde tem uma grande população concentrada e que muitas vezes precisa fazer um deslocamento enorme. Isso prejudica o bairro, prejudica o local e traz aí, no geral, um problema sério para toda a cidade. É trânsito, é poluição. Então, acho que é importante a gente debater cada vez mais, fomentar cada vez mais essa pauta, porque isso contribui com o desenvolvimento da cidade. E essa pauta, vereador, quero lembrar que o senhor destacou no programa Você Me Representa, que a gente gravou aqui no CMC Podcasts. Aproveitar para as pessoas que estão nos acompanhando no Spotify e no YouTube, ativar o sininho lá do YouTube, assim você pode ir lá procurar, você me representa. A conversa com o vereador Marcos Vieira, o senhor destaca as suas bandeiras, a questão de fortalecer as regiões periféricas, os bairros da cidade de Curitiba, em especial o sítio cercado. Mas vamos apresentar então essas duas convidadas especiais que estão aqui com a gente. Vamos começar com quem está ao seu lado, que é a Carla Carolina Coutinho. Carla, bem-vinda aqui ao CMC Podcasts. Obrigada. Eu sou a Carla, como você já me falou. Eu trabalho, sou a gestora do Colégio Novo Éden. A gente está ali na região, já faz o colégio. O Novo Éden em si já tem 26 anos, mas que a minha mãe tem escola já faz 30, 33 anos, 34 anos. Mas também venho de uma família de empreendedores ali na região. Meu avô teve farmácia ali na região também faz desde 1985. Conversei com ele essa semana e falei, vou, desde quando? Ele já me contou a história toda. Então, desde sempre a gente está ali na região, a gente viu crescer e está acompanhando desde o comecinho. Vamos ver a história do Colégio Novo Éden, sobre as suas experiências no empreendedorismo. E também aqui está ao meu lado, à sua frente, a sua colega empreendedora lá do sítio cercado, a Vanessa Ferreira Alves, da Ótica Scarfim. Vanessa, bem-vinda aqui ao CMC Podcasts. Obrigada, obrigada ao Marcos pelo convite. Bom, eu sou a Vanessa Alves Ferreira Alves Scarfim. Estamos lá com a Ótica Scarfim, a primeira Ótica do bairro, desde 1992, mais ou menos. Então, nós estamos há quase 30 anos lá. E acompanhando também o crescimento do sítio cercado. Inclusive, até a gente veio conversando no carro e a gente falando que, quando nós viemos, o bairro novo não existia, né? E hoje tem bairro novo A, B, C. E assim vai, né? Então, a gente faz parte desse crescimento. A gente fica muito feliz de estar aqui, realmente enaltecendo o sítio cercado, porque ele é cercado de gente boa. Ah, uma boa jogada de palavras com o sítio cercado cercado de gente boa. E de bons negócios, né? É, exato. Gente boa e de bons negócios. Vamos complementar. Que maravilha. Vereador, o que dá para destacar, né? Por que você achou tão importante trazer esse tema aqui para o CMC Podcasts? Olha, eu acho que a importância é devido ao tamanho do bairro, né? A grande população hoje, o sítio cercado, tem mais de 100 mil habitantes. É um bairro pujante no comércio. É um bairro que está um pouco distante do centro e que tem uma estrutura enorme, como elas disseram. É um bairro cercado hoje de tudo, de boas pessoas, de bons negócios, né? De tudo que você precisa, você encontra hoje no sítio cercado. E é importante a gente disseminar isso para a cidade, mostrar isso não somente para Curitiba, mas também para toda a região metropolitana, que nós sabemos a quantidade de pessoas que moram ao entorno de Curitiba, para que possam frequentar a nossa região. E o bairro tendo essa visibilidade, ele vai fomentar a economia. As pessoas procurando o bairro para consumir lá, para comprar, fazer seus negócios, buscar pelo serviço do sítio cercado, isso vai contribuir muito. Nós vamos ter uma região cada vez melhor. E uma vez que a gente já disse que é um bairro de periferia, hoje já é uma realidade bem diferente de 30 anos atrás, Vanessa, Carla, era um bairro que vivia nas páginas policiais. Hoje não. Nós falamos, nós, do sítio louco, hoje nós temos que colocar gramur no sítio. Já é um sítio gramuroso, um sítio que realmente não deixa nada a desejar. Então, acho que um pouco é isso, a gente poder estar cada vez mais, esse tem sido o meu grande desafio, mostrar cada vez mais o que tem no sítio cercado e o que tem lá pode atender a cidade toda. E também de exemplo para outros bairros, né, vereador? É isso mesmo, que ele possa, além de fazer, ter todo esse crescimento já com essa estrutura que tem, poder ser exemplo para outros bairros, que é possível. Quando tem pessoas comprometidas, responsáveis, como nós temos aqui dois exemplos, elas representam hoje uma galera lá, né, a Vanessa, nós temos lá grupos dos empreendedores do sítio cercado, temos o grupo das mulheres empreendedoras, né, cara, que nós não paramos, a gente sempre está fomentando. A gente está em todos os grupos, né? E investindo no nosso bairro, na nossa região, porque o que nós queremos é que realmente, que o turista que vem a Curitiba, ele venha conhecer, sim, a Curitiba, que é a do cartão postal, porque hoje o sítio cercado não faz parte do cartão postal de Curitiba, e nós queremos fazer com que ele também seja parte desse cartão postal. Quem vem a Curitiba queira também, além de conhecer os vários locais aqui que são atrativos, mas também queira conhecer o sítio cercado. Maravilha. Vivian, isso que o professor, o vereador falou, né, o bairro mudou bastante nas últimas décadas, né, deixou de ser aquele bairro periférico de página policial para ser um bairro fomentando a economia, porque vocês que, né, estão ali, acompanharam esse crescimento, essa mudança, como é que foi para vocês começar a investir ali no bairro e perceber, esse bairro tem condições de me sustentar, sustentar meu negócio, eu gerar empregos aqui, enfim. Olha, nós procuramos o sítio cercado para colocar a loja, primeira vez que a gente foi conhecer o bairro, a gente ficou assim, era muito diferente de onde a gente já tinha loja, nós tínhamos loja no centro, na Benjamin Constant. Então, é um fluxo de pessoas que passam normalmente na rua. E quando a gente foi para conhecer a Isaac, a gente viu aquele formigueiro. a gente falava assim, meu Deus, mas de onde que estava esse lugar aqui, né? Tanta gente, e a gente nunca nem tinha ouvido falar do bairro. Até foi um representante nosso de óculos que falou, você já conhece o sítio cercado? Eu falei, nossa, nunca ouvi falar. Daí a gente foi lá e, enfim, conseguimos e fizemos a locação da primeira loja, e isso há 30 anos atrás, né? Muito difícil no começo, em função do bairro ser, hoje a gente falou, o bairro é distante, mas hoje ele já não é mais tão distante de tudo, né? Então, antes era mais difícil, por exemplo, a nossa logística de trabalho, dos laboratórios, trazer os óculos, não tinha motoboy com tanta frequência, a gente tinha que ir até o centro para levar, tinha que ir para buscar. Então, foi um pouco mais difícil no começo. Hoje já não, hoje é rota de motoboy duas vezes no dia, então a facilidade com que tudo se encaixa é muito mais fácil, né? E a gente tem esse olhar junto com o bairro, e a gente falando assim, da população do sítio, que antes eram páginas policiais, hoje, cada vez mais, é um bairro mais familiar. Então, a gente vê, continua sendo aquela loucura, rua cheia de gente andando para lá e para cá, mas você sempre vê, são famílias. Ou é a saída do colégio, né? Que a galerinha toda junto correndo, ou é pai, mãe, criança, vô levando o neto para a creche. Então, é tudo muito familiar. Então, a gente não tem mais essa coisa pejorativa, que antes era uma carga muito pesada para o nosso bairro. E a gente, eu, né, a Carla também acredito, que eu vou já desde sempre, né? A gente sempre enalteceu. E, assim, às vezes você fala o nome do bairro, fala assim, sítio cercado, mas por que esse nome, né? A gente não tem a fazenda Rio Grande? Não tem? Tanto os nomes, né? Campo cumprido. Campo cumprido, campo largo, o que que tem? Não, a gente está no sítio cercado. E, realmente, a gente tem tudo. Tudo que tiver que imaginar, de pensar. A gente tem no nosso bairro. Só sai, realmente, se você quiser uma coisa muito, muito específica, que ainda não tenha ali. Mas isso em qualquer outro bairro também vai acontecer a mesma coisa, né? Legal. Carla, a Vanessa destacou a questão das famílias circulando ali no bairro do sítio cercado. Como é que é, né? Para você, nesse ramo estudantil, escolar, ver isso, né? Isso, atender a essa comunidade, essas famílias, as crianças ali, ter oportunidade de estudar em bons colégios, ter uma boa educação. A gente, a escola cresceu através dessa demanda, justamente. Porque, realmente, é o segundo bairro mais populoso, a gente estava falando isso mais cedo, né? De Curitiba. Então, existe uma demanda populacional enorme lá dentro do bairro. E a escola começou com quatro alunos, numa salinha alugada. E, justamente, essa demanda familiar fez com que a gente buscasse espaços maiores, estruturas melhores, né? Então, foi dentro da necessidade do bairro que a gente conseguiu crescer. Então, é muito bom a gente ver, hoje, essa estrutura permanece. Hoje, na escola, já tem netos de alunos, filhos de alunos. Então, a gente já está algumas gerações ali trabalhando isso. E todo mundo ali no bairro. Isso é muito... Hoje, a gente já tem alguns alunos que vêm de outras localidades. Mas a minha mãe, que foi a fundadora da escola, né? Ela traz muito isso, assim. O nosso aluno não pode ser diferente do aluno que estuda no colégio tal, de outro lugar da cidade. Enfim, não pode ter diferença. Não é porque a gente está aqui no sítio cercado... Que vai ser menos, né? Que tem que ser menos, que tem que ser diferente. É a mesma educação, é a mesma qualidade que a gente tem que ofertar. Porque o mercado de trabalho é o mesmo, né? As oportunidades estão ali. E a gente precisa prepará-los para isso. Então, a gente, apesar dessa distância, que antigamente era muito maior e muito mais sentida, hoje em dia não faz mais sentido a gente pensar por esse lado. Então, a gente tem, sim, ensinos de qualidade, serviços de qualidade de diversas formas lá. Então, as famílias estão muito bem estruturadas, muito bem atendidas e crescendo cada vez mais também, para a gente atender mais e mais. Que legal. Vereador, elas destacaram uma questão da distância, né? A distância está menor em relação ao que era antes, ou assim, o centro de Curitiba, ou o centro comercial, o centro econômico. E o senhor citou aquelas questões que eu vou chamar da governança do bairro, né? Os grupos começaram a se organizar de empreendedores, empreendedoras mulheres. Essa organização do bairro ajuda também a ter uma realidade que a gente vê hoje no sítio cercado, né? Uma realidade já empreendedora, né? A população recebendo, como a Carla falou, a educação da mesma qualidade que outras regiões da cidade, e numa região bastante populosa, né? O segundo bairro mais populoso da cidade. É importante essa organização do próprio bairro, né, vereador? A organização, ela faz a diferença em tudo, né? Porque o bairro que se organiza, o poder público enxerga de uma maneira diferente. Quando você trabalha muito espalhado, não tem organização, isso você acaba não tendo força, né? E quando você tem uma organização, um grupo que trabalha unido, você tem até a famosa pressão, né? Você pressiona o sistema de maneira que possa ser atendido. E hoje o bairro, o sítio cercado, ele está interligado. Então, seja no transporte público, seja em todos os sistemas ali, é muito fácil o acesso, né? Para você sair hoje do sítio cercado ao centro. Se for pelo transporte ligeirinho, nós viemos com 25 a 30 minutos. Agora, se você vir de carro, você vai gastar 50 minutos, né? Porque já dificulta um pouco mais. Então, é um bairro que interligou. E hoje, essa organização é o que chama a atenção do poder público e faz com que as coisas aconteçam. É claro que é um bairro que tem carência de muitas coisas ainda. Essa é a nossa luta. O bairro ainda precisa ter um olhar diferenciado do poder público, ainda mais com investimento, infraestruturas e melhorias para que esses empreendedores que hoje fazem a diferença na região possam ter mais condições de trabalho. Então, o que chama a atenção, o que faz com que a coisa aconteça é realmente a organização. Legal. Vamos falar um pouco dessas agruras, perguntar para a Vanessa, para a Carla. Quais foram as maiores dificuldades que vocês sentiram nesse tempo que vocês estão ali no sítio cercado, empreendimento de vocês? Vocês destacaram ali a questão da distância, o começo, colocando aquele tijolinho por tijolinho, começando só com quatro alunos. No começo era difícil, motoboy, vim e voltar. O que mais vocês enfrentaram nesses anos de empreendedorismo ali no bairro? Olha, nós fomos a primeira ótica do bairro. Quando nós fomos para lá, nós tínhamos uma loja que era dentro de um shoppenzinho do antigo Bamerinos. Faz tempo. Então, a gente tinha uma estrutura pequena, porque era um shoppenzinho. Então, a gente veio para uma loja de rua. Era uma outra realidade para a gente aprender a lidar com isso. O maior medo no começo era a segurança. A gente, o sítio cercado, 30 anos atrás, era bem diferente. Então, a gente tinha o receio. Sempre trabalhou eu e meu marido no começo, que era meu noivo na época. Então, a gente sempre trabalhou junto. E a gente foi, graças a Deus, acho que nós tivemos um episódio de violência mesmo, até comentei no carro, acho que uma vez, nesses 30 anos, uma vez, e não foi lá no começo, foi uns 15 anos para cá. Mas, assim, acho que a maior dificuldade que a gente teve nesse começo foi a gente fazer o bairro entender a nossa proposta, né? Porque quando você vem de um bairro que é de classe baixa, né? Como o pessoal sempre falava assim, ah, mais pejorativo, vai ter coisas que não são... Não precisa ter coisas boas, porque lá não tem gente que vai comprar, ou gente que vai ter poder aquisitivo para pagar. A gente nunca veio com esse pensamento. A gente veio sempre em oferecer produtos de qualidade igual, com igualdade, né? Então, num primeiro momento, quando começou a aparecer os outros concorrentes, né? Vinha aquela guerra do preço, né? E na nossa cabeça, a gente nunca entendia o porquê essa guerra do preço, né? Porque não fazia sentido. Falei assim, eu não quero vender banana, né? Eu estou vendendo saúde, estou vendendo produto bom. Então, eu não tenho que baixar o meu preço para poder vender mais ou menos. E, assim, a gente foi conquistando os nossos clientes e as pessoas foram entendendo que o que a gente oferecia não era produto. A gente oferecia um atendimento com qualidade e saúde. Então, esse foi o principal ponto. E esse é o nosso lema até hoje. Nós temos as nossas funcionárias que trabalham comigo tem mais de 15 anos. Então, isso gera muita fidelidade. Então, o cliente chega lá na loja, ele olha e ele reconhece as pessoas, né? Então, ele se sente, nossa, você está aqui ainda? Que bom que eu te encontrei aqui. Então, ele já se sente de casa. Então, é muito mais fácil. O ramo da Carla é um pouco bem diferente, né? Mas a gente também tem essa questão da fidelização, né? Ah, meu filho estudou, meu neto vai estudar, enfim. E a gente tem isso. A gente tem os pais que trouxeram os filhos e hoje esses filhos estão trazendo os filhos. Então, a gente tem gerações que vêm e contam histórias, né? Então, a gente fica muito feliz porque durante todo esse tempo a gente nunca consegue acertar 100%, né? Nem Jesus Cristo atendeu a todos, né? Mas, enfim, a gente sempre dá o nosso melhor. E sempre na função disso, de pensar em dar um produto de qualidade porque o bairro merece. Porque a pessoa que mora no sítio cercado não tem que ter menos do que quem mora no centro, ou de quem mora no Batel, ou de quem mora no Água Verde, ou de quem mora sei lá onde, né? Enfim, a gente... E eu digo da distância porque antes só existia o centro. O centro era o centro de tudo, o centro de Curitiba, né? Era onde tinha tudo. Banco, lojas, tudo. E hoje não. Hoje a gente está ali na nossa região sul, a gente tem o Pinheirinho, que tem o Centro de Comércio Grande, a gente tem o Chaxim, que tem o Centro de Comércio Grande. O próprio a região metropolitana, São José, que está do ladinho do nosso bairro ali, até fazendo essa ponte das noivas, né? Vai ser fácil também o acesso. Então, a gente se tornou fazendo parte daquela região. Então, a gente não está mais longe de nada. A gente está onde a gente tem que estar. Sim. Carla, você falou bem nessa questão que a Vanessa apontou, né? De você ir fidelizando os clientes. Eles iram... Você até colocou, né? Ah, eu estudei aqui, meu filho vai estudar também. Mas, fazer uma pergunta para você, que é disputar com, às vezes, grandes empreendimentos, né? Grandes empreendimentos de educação, que já estão aí há bastante tempo, que investem pesado em publicidade. Como é que é conquistar os pais, o aluno, que fala assim, olha, eu ofereço uma educação também de qualidade, sem ter, às vezes, esse poder todo midiático que as grandes empresas têm? É, a gente, nosso trabalho sempre foi no boca a boca, né? A gente fala que a nossa melhor propaganda é a indicação, é realmente a família que faz questão de estar ali com a gente e indica e traz, né? A família e traz os amigos também. Mas, não, não é simples, né? A gente lidar com a concorrência, a concorrência é difícil, realmente, ela está aí para nos provar muitas coisas e nos testarem muitas coisas. Mas, a gente lida hoje, assim, com a nossa característica principal e não perder a nossa essência, né? Que é, principalmente, trabalhar com as famílias de perto, fazer um acolhimento. A gente sabe o nome de todo mundo, a gente sabe o nome do pai, o nome da mãe. Para nós, não é um número, né? Uma criança ou a família ali, realmente, ela não é reduzida a um número. Então, a gente trabalha todo o contexto familiar, a gente traz para dentro da escola. E isso traz para nós um diferencial muito grande. Então, grandes redes têm grandes estruturas, né? Mas, a gente tem um trabalho muito acolhedor, que é o que faz as pessoas voltarem buscando pessoas. Então, as pessoas chegam, né? Eu quero falar com a Carla, eu quero falar com a Vilsa, eu quero falar com... Isso traz uma identidade muito próxima do nosso consumidor. Então, a gente não teme, realmente, as grandes redes, porque o nosso trabalho é outro. A gente foca, também, muito na qualidade, que é aquela situação que a gente não pode perder para eles em qualidade. E, para isso, a gente tem resultados, a gente tem números, a gente trabalha com números finais em resultados. Mas, no dia a dia, a gente lida com pessoas, a gente lida com nomes, a gente lida com famílias. E cada um tem uma situação diferente. Então, eu acredito que as famílias buscam isso também. Elas valorizam muito isso. E, para nós, é desgastante, envolve muito mais equipe para fazer esses atendimentos personalizados. Mas, a gente faz questão. A gente, realmente, não vai perder essa essência e esse trabalho que é feito já há tantos anos, né? É, e esse é o diferencial, agora falando dos nossos comércios, né? Mas, de muitos comércios que tem, que são de tradição, né? Acho que a gente pode colocar como essa palavra, né? É a tradição, porque a gente está aqui como 30 anos de sítio cercado e tem outros comerciantes lá também no bairro que também estão com suas lojas lá há mais de 30, 40 anos, muitos lá. Desde a época do meu avô, né? Exato. Então, as pessoas chegam procurando, ah, que não era do fulano? Então, tem aquela memória, né? E a memória afetiva de tudo que a gente coloca, ela é muito mais importante, às vezes, do que o próprio negócio. Às vezes, a pessoa vai procurando aquele acolhimento, né? A gente, eu falo que a gente no balcão, a gente é meio psicólogo, né? Tudo. Meio não, a gente é 100% psicólogo. A gente faz tudo dentro da escola, mas faz parte, né? Então, a gente, a pessoa vai lá, ela não está nem com a receita, mas ela vai lá porque ela quer um ombro para conversar, ela quer trocar, se sentir bem naquele momento, enfim. E a gente faz aquilo que o cliente espera, né? E a gente faz com carinho, porque a gente tem esse olhar. Esse olhar é diferenciado. E é muito diferenciado de grandes redes. No nosso ramo aqui da ótica, a gente também tem grandes redes lá no sítio do mercado. Mas é diferente. As pessoas vão e voltam e falam assim, ah, mas não gostei. Ah, mas... Você tem o... A gente tem o time certo, né? Acho que a gente para para ouvir, né? As pessoas querem ser ouvidas nas suas demandas e nas suas preocupações, nas dores. Curar suas dores. E a gente tirar um tempo para você ouvir, você trabalhar em cima e aprimorar o seu serviço em cima das dores do seu cliente é fundamental. A gente trazer isso. Eu acho que o bairro traz muito isso. Traz muito isso. Em tudo ali, né? Até mesmo, Alexia, uma característica do bairro, né? Os desafios são os mesmos, né? De você buscar, de vencer a concorrência. Mas lá é comum você dizer, ah, eu vou lá na Vanessa. Nem falo que vai na ótica dela. Ah, eu vou lá na Carla, eu vou na Bilsa. Porque já tem essa proximidade muitas vezes já. Então, devido a todo esse trabalho de atendimento, de acolhimento que é feito. Então, isso é muito comum acontecer lá. Ah, eu vou lá... Não fala nem o nome do comércio, mas já fala o nome da pessoa, né? Da pessoa. Então, isso se mantém mesmo com o crescimento do bairro, né? Que cresceu bastante nas últimas décadas, né? De população, aumentou a população. Você pensa, agora vai mudar, mas continua ainda esse tratamento familiar. Vou na Vanessa, vou na escola da Carla e tal. Isso. É claro que as coisas também vão mudando, vai crescendo, mas ainda mantém. Isso ainda é uma das características da região. É muito forte, a gente percebe isso. Ah, legal. Aqui, vereador, o seu contato com a população também tem essa característica? Sim, é muito isso, né? Tanto é que dificilmente o pessoal me chama de vereador, né? É o Marcos. É o Marcos, né? É o Marcos, né? Então, não tem o vereador. Tanto é que... Tem uma coisa que a gente brinca, né? Porque a partir do momento que você se torna um vereador, você se torna uma autoridade dentro do município. Muitos têm esse... Parece que é brindado, né? Não, meu dia a dia é o normal, né? Como sempre foi. E é isso, a gente trabalha junto. Hoje eu tenho essa função de representar as pessoas, de serem representantes, mas a gente só representa estando junto, né? Conhecendo as dores, conhecendo a realidade de cada um, tanto é que a gente... É muitas reuniões, né? Muitos cafés que a gente faz para discutir um assunto ou outro, para tentar buscar essa melhoria que tanto carece na nossa região, né? Trabalhar junto, né? O vereador citou, até perguntei para vocês, a questão dos grupos, né? Grupos de empreendedoras, empreendedoras mulheres. Isso ajuda vocês? Como é que vocês entraram nesses grupos? Como é que eles se formam? Vocês fazem reuniões? Tem alguma coisa já oficial ou é pelo WhatsApp? E também a questão das mulheres, né? Queria que vocês destacassem um pouco, né? Como é que é ser mulher e empreender no Círculo Cercado? É diferente de empreender em outros locais? Como é que vocês veem esses desafios, né? Trabalhar em grupos e empreendedorismo feminino, digamos. É, pode falar. Assim, a gente participa do grupo de mulheres empreendedoras do Círculo Cercado. A gente tem o nosso contato pelo WhatsApp e a gente faz algumas reuniões, né? Mensal não dá, porque não dá tempo para fazer todo mês, mas a gente sempre tem um apoio muito grande do SEBRAE, que sempre traz informações sobre gestão, sobre o que a nossa reunião se baseia assim, o que é difícil de empreender? O que é difícil da mulher empreender? E nessas nossas conversas a gente vai pontuando qual é a dificuldade da maioria e o SEBRAE sempre está nos apoiando e trazendo, às vezes, pessoas para fazer uma palestra sobre gestão, sobre como se organizar financeiramente, como montar uma planilha de custos, de gastos, como é que você monta o preço final. Então, tem uma ajuda muito legal. E isso, as mulheres têm essa empatia muito grande, né? De querer ver a outra bem, né? É diferente de um círculo de você não querer que o outro cresça para você crescer no lugar dele. Não! Lá é muito diferente. A gente quer realmente que... Porque o envolvimento da mulher fazendo acontecer, o bairro cresce, né? A população ganha e acho que só é pontos positivos, né? E o outro grupo, que é o grupo dos empresários em geral, né? Tirando esse que é só das mulheres, ali há muito networking. Então, assim, a gente tem muita troca de serviços. Ah, eu estou precisando de... Alguém conhece uma vidroçaria boa? Aí vai, clica lá no grupo... Ah, tem... Não, mas só pode do bairro. A gente já tem uma regra lá, ó. É só do bairro. Só pode indicar do bairro. Não vai indicar lá do outro... Não, é só daqui do bairro. Então, isso também foi uma regra que foi legal, porque... A gente acaba realmente enaltecendo quem está por ali. Porque, às vezes, você tem um vidroceiro lá que te atendeu lá, não sei de onde, que foi legal tudo, mas a gente dá prioridade para quem é do bairro. Então, isso acaba gerando o conhecimento de uma pessoa que você nem sabia que tinha, né? Então, um... Que forneceu um serviço que, para você, vai ser legal. E depois, quando tiver outra indicação, você já vai... Ah, não, tem o fulano lá da rua tal. Então, é um bairro que é muito... Quase que informal, assim, sabe? A gente tem muita... É bem... É bem familiar mesmo. Acho que talvez o nome seja esse. É... E várias vezes já acessei o grupo. Só na lupinha ali, sabe? Não, na lupinha, porque já todo mundo já coloca alguma coisa ali. Daí eu vou na lupinha, algum serviço. E o que colocar, você acha. É impressionante que o que você precisar, alguém vai indicar o que você... O que você está procurando. O que você está procurando ali. Então, isso é muito legal. E a questão das mulheres ali, de... De sermos mulheres empreendedoras. É muito legal a gente ter esse espaço que o Marcos trouxe para a gente agora. Que de formar esse grupo, ele está cada vez maior, né? Então, a gente... Já são quantos integrantes no grupo? Já tem um número? Não sei. Passa de 100. Passa de 100 já. Passa de 100 já. E lá na escola tem uma fila de mães querendo entrar. Já até falei com a Ana esses dias. E... Porque realmente a gente... É um lugar que a gente se encontra. Né? E não é só um encontro físico. É um encontro realmente de negócios. É um encontro de olhares. De a gente ver qual é a necessidade de cada uma. Onde estamos indo juntas. Né? Então, isso eu estou achando muito legal. Muito interessante a gente ter esse espaço e esse momento. Já fiz algumas... Troquei algumas figurinhas ali. Já estou em contato com as meninas. Que a gente... A gente sempre tem o que colaborar uma com a outra. E, né? E a gente sempre precisa. Então, é muito bom. Realmente foi um presente para a gente, né? Vereador, obrigada. Inclusive. Mas está sendo muito legal. E como espaço de mulher empreendedora, eu acho que a gente tem muito potencial ali. Eu acho que é muito bem visto. Né? Nunca tivemos... Nunca vi nenhum tipo de situação ali que fosse, assim... Que diminuísse, né? A posição da mulher como empreendedora. Menos presada, né? Dentro do bairro. Então, a gente é muito acolhida e a gente é muito bem vista ali. Existe esse espaço para a gente poder ter o nosso negócio, a gente empreender e tem respeito por isso, sabe? Mesmo porque a mulher, ela se posiciona, né? Bota a cara, assim, acho que muito mais do que o homem, né? Nos negócios, assim, de começo, né? Porque o homem é mais receoso, não, mas será? Vamos fazer, né? E a mulher, não, a gente vai por aqui que dá certo. É, vamos, 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 vamos. Vamos que vai dar certo. E realmente, isso traz muita visibilidade, porque a gente não tem medo de errar, não tem medo de ser vista. Não, se errar, levanta de novo, começa de novo. Assim vai indo. Então, isso é muito importante. Acho que esse é o diferencial desse grupo das mulheres. Essa ideia surgiu que a gente, conversando com várias empreendedoras, e elas levantaram essa necessidade de fazer um grupo, né? Para poder debater e levantar várias situações. E foi onde a gente conversou, né? E começamos. E hoje já tem mais de 100 mulheres. Na última reunião, já surgiu aí ideias novas, né? Que vão já criar, vai ter uma feira. Uma feira, né? Já está prevista. Então, assim, e é fazer com que, o que fazer para poder ajudar, contribuir para que possa melhorar, né? Elas já trouxeram aqui, nós temos uma parceria com o Sebrae. Então, é identificado ali as necessidades, dentro dessas necessidades, a prioridade. E aí, leva lá um palestrante, alguém que possa falar, orientar, ajudar, como desenvolver melhor o seu negócio. Então, isso está dando muito certo, né? Eu acredito que isso tem tudo para ser um sucesso e referência lá na região, esse trabalho feito pelas mulheres. Como elas mesmas já disseram, as mulheres são bem mais ousadas, elas não têm medo, né? A ideia está aqui, acho que vamos arriscar, né? E isso faz a diferença. Que legal, vereador. Eu imagino que para lidar com a região, ter esses grupos organizados é muito melhor. E também fomentar essa interação para aquela velha história, duas, três, cem mentes pensam melhor do que uma. Vamos abordar um pouco de melhorias que o bairro ainda precisa, o que vocês percebem para fomentar ainda mais os negócios ali no sítio cercado. Eu já vou levantar um ponto aqui, que é a questão do trânsito. É sempre uma questão bastante discutida em Curitiba nos últimos tempos. Curitiba aparece como a capital com o maior índice de carro por habitante no Brasil. Como é que é o trânsito lá no sítio cercado? Como é que vocês têm visto essa questão do ir e vir, deslocamento ali na região, melhorias que vocês acreditam que sejam necessárias nesse ponto, ou está tudo certo, enfim. Ouvir um pouco de vocês, pode começar, vereador? Vamos lá. Podemos começar. Bom, o trânsito hoje, ele não é mais, não tem um lugar que esteja melhor, esteja pior. O trânsito hoje, o sítio cercado também, o trânsito é um caos, né? Muito carro. Curitiba é a cidade mais motorizada do Brasil, né? E o sítio cercado não está fora disso. Onde você anda, em qualquer rua lá, existe muito carro. E essa questão da presença de muitos carros também causa um problema sério para o comércio, porque nós temos muito problema com vaga de estacionamento. E essa é uma questão que impacta diretamente na vida dos comerciantes, porque é muito carro, aí acaba que tem pessoas que estacionam o carro de manhã, vão tirar sua tarde, usa o carro para trabalho e acaba ocupando um espaço, que é uma vaga que poderia ser utilizada no comércio. Mas é uma questão que nós temos trabalhado bastante, a Vanessa já participou, a Carla, de várias reuniões, inclusive a gente teve, tem uma proposta de melhoria no trânsito, que é uma grande preocupação para os comerciantes, principalmente da ISAC, aqui da Rua Marte, da São José dos Pinhais, um trecho, que é a questão de trabalhar fazendo o binário. O binário hoje, na concepção dos comerciantes do sítio cercado, ele descaracteriza o bairro. Então, por isso que hoje, essa melhoria hoje não é aprovada pelos comerciantes, e lá pelos empreendedores, porque hoje nós temos a ISAC, a Marte, que são um grande fluxo. A ISAC é considerada a nossa Rua 15, porque há uma concentração, as pessoas vão até a ISAC, vão caminhando até a ISAC, então é aquele formigueiro. E se você coloca uma via que fica rápida, você acaba tirando a circulação dessas pessoas. Então, acho que hoje é o trânsito, a questão da mobilidade no sítio cercado, ela precisa ser trabalhada, mas precisa de uma engenharia muito bem pensada, de maneira que não descaracterize o bairro, que não interfira nesse desenvolvimento, nessa economia que hoje é muito forte na nossa região. E para ter uma economia forte, você precisa das pessoas circulando, ter acesso. Então, precisa ser muito bem pensado, planejado, para que não interfira e não descaracterize. A gente sempre tem um lema lá que nós dizemos, a ISAC tem que ser uma via de levar, é um ponto de chegada, não um ponto de passagem, porque as pessoas têm que ir até lá. E se você descaracteriza, mudando frutos, mudando sentido, você pode descaracterizar a região. Hoje a gente enfrenta uma falta muito grande de estacionamento, né? Apesar de ser, por exemplo, a ISAC é uma via de mão dupla e estacionam carros dos dois lados. Então, teoricamente, é uma rua larga, né? Porque passam dois carros e dois carros estacionados. Mesmo assim, não é o suficiente. Então, todas as ruas transversais têm carros parados, quando é permitido, né? Porque tem algumas ruas que não são. Então, essa questão do estacionamento é muito difícil. E não existem, por exemplo, ah, por que não tem um estacionamento pago? Não tem terreno para alguém montar um estacionamento e ficar rico no estacionamento, porque ele ia ficar. Mas não tem terreno pago para fazer um estacionamento. Então, a logística acaba sendo mais difícil, né? Hoje, quando teve essa reunião sobre o binário, até a gente conversou hoje no carro, falei para a Carla, falei assim, olha, a gente tem um exemplo muito real que foi a Avenida Brasília. A Avenida Brasília virou uma mão única e virou uma rápida. Você sai do viaduto da Brasília e você passa reto. Nem olha, não dá nem tempo de olhar para as lojas que tem do lado. E ali era um fluxo de comércio ali, em umas duas, três quadras ali, que era cheio, cheio de lojas, cheio de coisas. E hoje, se você passar lá, você vê que aos poucos o negócio foi diminuindo. Porque é a tendência, o carro vai passar e vai passar reto, não tem como estacionar, ou as vagas são muito limitadas, são poucas vagas que são deixadas de estacionamento. Então, ali na Isaac, quando foi colocada essa ideia do binário, ou também foi cogitado uma vez um calçadão, que também não é, não acredito ser uma solução, porque onde é que ia colocar os outros carros, já estacionando na rua, não tem onde guardar os carros, se fizer um calçadão, diminui mais ainda as vagas. Então, também não seria uma solução. E a gente precisa mesmo que a prefeitura tenha um olhar diferente. Não dá para simplesmente, do dia para a noite, mandar o aviso, ó, essa rua agora só vai e a outra só volta. Aí vai dificultar muito. E o que é o coração do Cidio Cercado? Nós somos o segundo bairro mais popular de Curitiba. 10% da população de Curitiba está no Cidio Cercado. Então, olha o fluxo de pessoas que trabalham e que dependem do seu sustento, né, das suas famílias, ali do Cidio Cercado. O comércio que gira por ali. E se você diminui ou faz essa via rápida, enfim, você vai ter uma diminuição, no geral, de tudo. Então, se o comerciante acaba não tendo tantas vendas, diminuindo o fluxo, automaticamente ele também diminui o quadro de funcionários. Então, é uma cadeia. Então, não adianta você pensar somente no fluxo, na mobilidade urbana, né? No tráfego dos carros, né? O olhar tem que ir para o outro lado. Acho que só esse lado aí não vai, a conta não vai fechar. Então, é muito importante. Vamos ouvir a Carla sobre o trânsito. Quero fazer um parênteses aqui. A gente está falando bastante que é o segundo bairro mais populoso. Se eu falar bobagem, me corrija, por favor, vereador. O primeiro mais populoso é o SIC, né? Certo. O maior bairro é o SIC. O SIC cercado está ali entre Cajuru, SIC cercado e SIC, né? Mas o SIC cercado hoje é um bairro que está entre o segundo e o terceiro mais populoso de Curitiba. Tá certo. Só para a gente ressaltar e falar o segundo mais populoso, as pessoas perguntam, mas qual é o primeiro? Primeiro é o SIC. Carla, trânsito e colégio é uma coisa sempre muito complicada. É polêmico. Como é que é o caso do novo Web? Não é diferente. Ali a gente vive numa constante organização com as famílias, a gente... Dias de chuva é um problema. Então, assim, mas como é que a gente se organiza? A gente tem ali a nossa equipe que faz a operação em escola, a gente acaba ocupando uma rua muito importante ali da região que a gente está. A gente está na região do bairro Novo B, que já é bem próximo a Isaac ali, mas é um pouquinho mais para cima. E a gente se organiza com uma equipe destinada a isso, conscientização de famílias o tempo todo. Então, isso eu trago até como um problema geral de Curitiba, que é a conscientização dos motoristas. Então, as pessoas sabem que ali tem uma escola, não passa naquela rua, naquele horário. Naquele horário. Dá uma desviadinha, que desvie cinco minutos. Vai ser melhor para todo mundo. Porque realmente a gente não tem o que fazer. Tem uma demanda, a gente entrega aluno por aluno no carro, ou os pais, alguns vão a pé, enfim, mas a gente não libera os alunos ali na calçada esperando. Então, os que têm autorização vão embora sozinhos e dali eles têm que sair. E eles também não podem ficar parados. Então, a gente entrega, faz questão de ser assim. E para isso, isso demora um pouquinho. Isso gera uma amorosidade nessa entrega, nesse horário de saída. Então, a gente trabalha muito com as famílias, a gente tem uma equipe só para isso, mas mesmo assim acaba gerando um tumulto que faz parte. Qualquer lugar, a gente vai ver esse tumulto, não tem o que fazer. Esse dia eu estava de férias, longe, lá na Bahia, olhei e falei, gente, o que está acontecendo na nossa rua que não anda? Eu fui olhar, era uma escola. Falei, então, é assim, não adianta, não somos... Todo quanto é aluguel. É, não estamos sozinhos, né? Como diz, não estamos sozinhos. Realmente, é uma questão que é padrão, já, e a gente precisa da conscientização da população em relação a isso, porque não tem o que fazer. A gente precisa entregar todo mundo com segurança, a gente está falando de crianças, né? Então, os próprios pais precisam ter esse respeito, essa paciência, entender qual é o trabalho que está sendo feito, né? Mas a nossa parte a gente tenta, a gente faz sinalização, a gente coloca equipe... E as caronas solidárias também, que a gente sempre fala. Caronas solidárias, isso acontece bastante ali na escola, então, a gente precisa que tenha essa conscientização para todo mundo se ajudar, né? Mas, realmente, escola e trânsito é uma... São duas coisas que... São duas coisas ali que realmente não dá muito certo, mas a gente faz a nossa parte, a gente tenta ali. A gente está nesse trabalho constante. Vereador, alguma outra ação, pedida que a população faz para o seu gabinete ali na região, além da questão do trânsito, o assessoramento, questão da segurança pública, que deixou de ser das páginas sociais, ainda incomoda em alguns pontos? Tem mais alguma coisa que o senhor queira destacar de apresentar melhorias para o bairro? Sim, é claro que a segurança sempre vai ser uma preocupação em qualquer lugar, né? Sempre a população vai estar cobrando, porque ela precisa ter essa segurança, né? Até mesmo para frequentar os estabelecimentos, os comércios. Mas uma das demandas bastante da região, Alex, até está relacionada à questão da mobilidade. Hoje, muitas vezes, as pessoas utilizam do veículo porque, às vezes, não tem uma calçada com segurança para se deslocar. Hoje, se melhorar a questão da mobilidade, que a pessoa possa sair do bairro novo e caminhando até a Isaac, com calçadas seguras ou com ciclofaixas, que possa fazer com que as pessoas possam circular por outros modais, isso facilita muito. Hoje, a grande demanda é... Uma das grandes demandas é a questão de mobilidade, você fazer com que as pessoas possam ter acesso até a Isaac caminhando, não precisa se deslocar de carro. Porque, às vezes, a pessoa sai de carro para ir até a Isaac do bairro novo, ele deixa o carro mais perto da casa do que a próxima da Isaac. É bem provável. Então, isso acaba complicando. Então, essa é uma das demandas. Eu acho que a questão do trânsito tem muitos... Embora o trânsito ele cause um transtorno, mas também nós temos um problema com acidentes. E hoje, uma das demandas das pessoas são através de lombada, dos dispositivos de segurança. Um semáforo para o cruzamento, porque é um bairro muito populoso. Nós temos muitas escolas perto, né, Carla? A Carla tem a escola dela que é livrada, mas nós temos ali várias escolas públicas que são tudo muito próximas. Tudo pertinho. E aí é toda uma questão de circulação de crianças, né, de idosos, né, porque são muitas vezes os avós que vão levar para a escola. Então, isso existe, essa demanda. E nós temos muitos pontos que são, assim, parece que está escrito, vai acontecer e acontece. Então, esse é um dos grandes gritos da população, esse cuidado também para que possa ter essa circulação com mais segurança. dentro de outros, né, e aí a gente vai trabalhando, a gente vai identificando, né, a gente vai encaminhando para que realmente o poder público possa ter essa atenção para as pessoas. Falar em poder público, o vereador também tem muitas ações que a Câmara de Vereadores pode fazer para fortalecer esse empreendedorismo local nos bairros. Um grande destaque recente foi a questão da criação do Polo das Noivas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, um projeto que valoriza bastante o bairro, saiu bastante na imprensa, as pessoas comentaram bastante em outras regiões da cidade. Olha que legal, né, o Cílio Cercado ser reconhecido hoje pelo Polo das Noivas também. Com certeza, acho que as leis da cidade, tudo aquilo que passa por aqui, por essa casa, né, passa pela Câmara, então tudo aquilo que nós, enquanto vereadores, pudermos apoiar, que seja de incentivo, que seja para fomentar a economia, que seja para dar visibilidade aos bairros, isso vai contribuir muito. E o Polo das Noivas está aí algo concreto, né, e que também surgiu dessas reuniões, desses encontros nossos, que identificou que havia uma grande concentração desse serviço lá na região. E aí onde foi nós, onde nós trabalhamos, e até que chegamos aí agora a ser criado esse polo. E acho que isso é importante por vários fatores. Fomenta a economia, vai gerar muitos empregos, né, hoje, porque não é só falar da noiva. Quando se fala em polo da noiva, você está pensando talvez só na noiva, mas não. Por trás da noiva vem muita coisa, né, tem toda a organização da festa, todos os convidados, e você ter um ponto, um local que forneça todos, esse atendimento para toda essa cadeia, isso movimenta e gera muito emprego. Então, até a gente brinca, o pessoal estava comentando semana passada, antes se ouvia falar muito do sítio cercado, né, das páginas, daquilo. Hoje você já vê o sítio cercado em festa, né, em momentos festivos, que é o das noivas, né, dos grandes eventos, hoje pode procurar no sítio cercado que tem de tudo também. Então, essas ações, ajuda da visibilidade, ajuda a fomentar a economia, e movimenta no geral, porque a gente conversava, não é porque é o polo das noivas que não vai contribuir com a ótica, com a escola, porque as pessoas frequentando, indo ao bairro, eles vão entender e vão conhecer o que existe por lá. E aí movimenta o comércio no geral, né, desde a parte gastronômica, né, que a pessoa vai lá, vai ficar quase o dia lá, então vai se alimentar por lá, e daí já vai vir as lojas, já vai comprar por lá. Então, isso ajuda, contribui muito. Esses tipos de ações, né, contribuem para o desenvolvimento do bairro. Se a pessoa for lá e dá uma caminhadinha na Isaac, e não sair com uma sacola, a pessoa é muito controlada. É impossível. Impossível. Tem muita coisa lá, né? Tá certo. Tá feito o desafio, eu vou lá na Isaac, vamos ver o que eu vou comprar. Vamos ver o que você vai comprar. Quantas sacolas você vê? Quantas sacolinhas eu vou. E, assim, Alex, o Sítio Cercado, ele é um bairro que a Isaac é o chamariz, né, onde tá concentrada. É verdade. Mas, aonde você for no Sítio Cercado, tem um comércio com gente. De todas as ruas. Ali são várias ruas que... São José. Nós temos a São José, que é da esquina com a Isaac, mas ela também, lá pra frente... Ela vai pra dentro ali. Fica também um outro centro comercial forte. E a Eduardo Pinto da Rocha também, que tá também crescendo ali. A Marte também, que já é. Então, nós temos vários polos comerciais. São ruas de quantidade de comércios e tudo com muita qualidade, né? Com muitos serviços também que são oferecidos na região. Muita prestação de serviços. Então, se você for olhar a Eduardo Pinto da Rocha, uns 20, 30 anos atrás... Nossa! Não tinha nem rua. Não tinha, é isso que eu ia falar. Nem tinha. Hoje, você não consegue caminhar, né? Que já tá lá no Sternac, digamos, no Bará. Quase que você entra pro zoológico já lá. É a rua que acessa o zoológico. Já vai fazendo uma integração com os outros bairros ali. Já ali, já sai pra região metropolitana também, Pra São José dos Pinhais. E do outro lado, sai pra Fazenda Rio Grande. Então, assim, tá tudo interligado. Tá certo. Acho que eu vou terminar aqui, né? Já agradecendo vocês. Agradecer a Carla, a Vanessa. E sugerir um novo apelido pro bairro. É um sítio louco de bom, né? É. Vamos lá pro sítio louco de bom. É um sítio louco de bom. Na ótica Escapim, no Muleve. É isso mesmo. A gente já tem falado do sítio. Agora é louco de bom, né? Louco de bom. Porque não dá pra usar um maluco, né? Não tem como ser de outro jeito. Porque a gente precisa colocar gramur no sítio. Precisamos. Tem muita coisa boa lá. Tem muita coisa boa. Carla e Vanessa, parabéns pelo empreendimento de vocês. Pela postura de investir ali no bairro. Conseguir esse sucesso todo. Continuem fazendo. Continuem com esse sucesso, trilhando essa caminhada aí. E venham mais vezes contar as histórias de vocês aqui no CMC Podcasts, ok? Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Vereador, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no CMC Podcasts. Volte sempre trazendo histórias legais, não só do sítio louco de bom, mas também de outras ações suas aqui pela cidade. Com certeza. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Parabenizo a Câmara, a comunicação, por estar desenvolvendo esse belo trabalho que vocês têm feito, de ajudar a divulgar a Câmara, o trabalho dos vereadores e também divulgar a cidade. Quero agradecer as convidadas, a Vanessa e a Carla, por estar aqui hoje. Obrigada. Abrir mão do tempo de vocês para vir, contribuir, partilhar um pouco. E é isso, né? Nós continuamos trabalhando, lutando pelo sítio cercado, mas lutando por Curitiba, né? Porque a gente é vereador, sou vereador da cidade. E é claro, como a região que eu moro é a região onde praticamente toda a minha vida está aí, é o sítio cercado, a tendência é que a gente concentre mais o nosso trabalho lá. Mas nós somos vereadores da cidade, estamos aí prontos para trabalhar e para fazer que a cidade seja melhor e que seja uma cidade para todas as pessoas. Com certeza, vereador. Quero agradecer quem estava aqui ao vivo com a gente, a Paula, que nos acompanhou aqui, sua assessora. Obrigado, Paula, por assistir esse bate-papo ao vivo. E a nossa diretora de comunicação, a Patrícia, que fez os cortes, dando um tchauzinho aqui. Obrigado, Patrícia, por fazer essa transmissão. Agradecer também a quem nos assistiu, nos escutou. Vou terminar como eu comecei, pedindo para ativar o sininho lá no YouTube, favorita a gente, para rever esse Tribuna Livre, outros Tribunas Livres que gravamos aqui com outros vereadores, outros temas. Também os programas temáticos em que debatemos assuntos importantes para Curitiba. Todos os assuntos, como o vereador falou aqui, que chegam aqui na Casa Legislativa, a Casa do Povo. Deixo um abraço a todos e todas e até a próxima.